Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que estão acompanhando o curso presencialmente, todas as pessoas que estão acompanhando também, professor, através do nosso sistema de videoconferência e que vão assistir posteriormente a gravação que vai ser disponibilizada para todos os professores e servidores da nossa casa. Queria desejar as boas-vindas em nome da nossa diretora da Escola Superior, a doutora Soraya Ramos, que não está aqui hoje por conta de uma intervenção cirúrgica, mas já mandou notícias e está se recuperando muito bem. Espero que em breve possa retornar às atividades aqui na Escola Superior. Gostaria de apresentar o professor Vitor Lía de Paula Ramos, que é doutor em Direito, Economia e Empresa pela Universidade de Girona, Espanha, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se graduou com laurea acadêmica. É professor do mestrado em Razonamento Probatório da Universidade de Girona e nos cursos de pós-graduação, Lato Senso, em Processo Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PUC do Rio Grande do Sul e Unirita. Nós queremos ter um extenso currículo, professor, mas nós gostaríamos de, em nome da Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia, em nome da nossa parceria, dos nossos parceiros, especialmente o IBADPP, professor, desejar as boas-vindas e que nós possamos ter uma manhã produtiva com a sua apresentação. Muito obrigada. Muito bem, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Agradeço gentilmente a essa calorosa recepção. E eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com os colegas hoje para nós falarmos sobre um tema tão caro para mim, que é o Direito Probatório. Desde logo, eu quero me colocar muito à disposição dos colegas para nós fazermos um encontro mais informal possível. Então, sentam-se à vontade para levantar a mão, para perguntar. Nós vamos tratar de temas aqui hoje, que são temas, muitas vezes, que vão estar em contradição com o que a gente costuma fazer na prática. O Maurício falou agora no início disso. E estamos, justamente aqui hoje, nos propondo a pensar em ajudar outras formas de trabalhar com o Direito Probatório e em como melhorar a nossa prática. Eu quero dizer, realmente, que para mim é uma alegria muito grande estar aqui com um público tão qualificado. Aqui na Bahia, que é um estado pelo qual eu tenho um grande carinho. Apesar de que ontem eu fui recebido com chuva, não esperava uma coisa dessas. Eu achei até uma certa afronta. Eu estava no Rio Grande do Sul, debaixo de mau tempo. Eu falei, poxa, agora eu vou chegar na Bahia. Sol, solzão, calorzão e nada. Tomamos chuva. Então, é isso aí. Eu queria só saber da apresentação, se a gente consegue botar o que a gente leva ali. Muito bem. Enquanto a apresentação não entra, eu queria só aproveitar para conhecer o público aqui. Quem aqui é defensor público, para começar? Quem aqui é juiz? Quem é promotor? Não tem nenhum aqui. Promotor não cruza muito. Muito bem. Brincadeira. E outras carreiras, advogados, privados. Temos ali alguns também. Muito bem. Outras profissões. Eu sou médico, mas estava passando na frente. Outras profissões. Eu sou professora e assessora. Ah, muito bem. Muito bem. Professor, coitados de nós. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, o título do nosso encontro, ele não por acaso, é Prova e Verdade, Formação e Valoração do Conjunto Probatório. Pressupostos da Decisão Racional sobre os Fatos. Isso tudo que nós vamos conversar hoje, os colegas vão encontrar em duas das minhas obras que são publicadas. Mas, este livro, que se chama Onos da Prova no Processo Civil, foi publicado em primeira edição de 2015, segunda edição de 2018. E, apesar dele se chamar Onos da Prova no Processo Civil, o primeiro capítulo deste livro, ele é destinado justamente à teoria geral da prova. Justamente por uma percepção minha, já em 2015, olha, aqui no Brasil nós estamos muito para trás em termos de teoria da prova. Não adianta nós começarmos a teorizar sobre prova, falar sobre o que é Onos da Prova, o que é prova testemunhal, o que é prova pericial, se antes nós não reconstruirmos no Brasil a teoria geral da prova. O mesmo acontece com o meu livro de 2018, que é a versão comercial da minha tese de doutorado, defendida lá em Girona. E, na minha banca de doutorado, aconteceu uma coisa muito interessante, porque o professor Daniel Gonzalez Laguier, que foi um dos membros avaliadores, ele me disse o seguinte, Puxa, você, aqui, gostei do seu trabalho e tal, mas eu acho que você perde muito tempo, ali na primeira parte do seu livro, em que você perde ali 15, 20 páginas, para explicar a necessidade de um modelo processual que não seja calcado exclusivamente na cabeça do juiz. E ele me diz assim, isso aí está superado, desde os anos 90, isso aí a gente não precisa mais falar. E eu disse para ele, professor, o problema é que eu estou escrevendo esse trabalho aqui na Espanha, mas ele é destinado ao Brasil. No Brasil, o senhor acredita que a gente ainda acha que o que o juiz disser que foi, está bom? Então, como assim, é, lá no Brasil a jurisprudência dominante, vai no sentido de que se o juiz convenceu de que uma galinha é um porco, então a gente avisa para a galinha, ó, a excelência lá da 12ª vara decidiu, então a partir de agora, por favor, comporte-se como um porco, porque agora as coisas estão erradas. Então, também neste livro aqui, eu justamente na primeira parte também faço a introdução de teoria geral da prova, neste livro aqui mais focado na ideia de nós podermos construir um modelo mais objetivo de direito inovatório, e eu vou falar para os colegas hoje o que eu entendo por um modelo mais objetivo, de modo que seja possível um controle intersubjetivo. O que é um controle intersubjetivo? Um controle entre sujeitos, que eu tenha a condição de olhar o que o Maurício fez e tomou uma decisão, e eu tenha a condição de dizer assim, olha, o seu raciocínio, Maurício, concordo, isso, 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 essa premissa que ela não está embasada, por causa disso, 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 eu tenho que ter condições de controlar o raciocínio, mas isso nós vamos falar ao longo do nosso encontro de hoje. Primeira coisa que nós precisamos saber, quando nós começamos a falar de prova, e principalmente da prova no processo penal, é para que a gente precisa da prova? Qual é a moral? O que eu preciso pensar em prova? Preciso pensar em verdade? Primeiro lugar, a prova tem um cunho muito forte de segurança jurídica. Por que segurança jurídica? Eu tenho que ter condições, como jurisdicionado, de saber que quando eu tomo uma conduta que está em desacordo com o ordenamento jurídico, eu vou me dar mal. Sabe aquela coisa que a gente fala para a criança? Olha, não põe o dedo aí, vai dar choque. Olha, não sobe aí que tu vai cair. Não te balança com a cadeira, vai cair de costas. E às vezes, o que acontece? Vai lá e faz. E acontece o quê? Toma choque, cai, leva ponto. É assim que funciona. Essa dimensão da segurança jurídica tem no direito um duplo endereço. O primeiro endereço é assim. Quando o artigo 121 do Código Penal diz que quem matar outra pessoa fica sujeito a pena de 6 a 20 anos, está dizendo que aquele que matar estará sujeito a pena de 6 a 20 anos. Mas, por outro lado, estará dizendo que quem não matar não poderá ser submetido a pena de 6 a 20 anos. Isso é segurança jurídica, na sua dimensão da cognoscibilidade e da calculabilidade. Duas categorias do Humberto Avila naquele livro bonitão que para em pé sozinho, assim, sabe? Livro que para em pé sozinho, a gente tem que respeitar. Meu livro, tu coloca o livro assim em pé e cai. Esse D'Humberto coloca ali e fica assim. Ele na hora, assim, fica lá. Então, calculabilidade. Eu tenho que ter condições de poder assumir riscos dentro do ordenamento jurídico. De saber o que os riscos que eu estou assumindo acarretam de consequências. Por quê? Porque eu preciso poder pautar a minha liberdade. Isso é uma coisa que nós não temos no Brasil. Segurança jurídica como uma forma geral. Por quê? Chega lá para o advogado tributarista. Oi, meu amigo, tudo bem? Eu sou um cara extremamente correto. Eu quero pagar meus impostos todos absolutamente em dia, de um jeito conservador. E aí eu não quero nunca na minha vida ter uma ação tributária. É possível? Não. Meu amigo, é o seguinte, eu contratei você porque você é um advogado trabalhista. E eu quero fazer tudo absolutamente correto com os meus funcionários. 100% eu vou pagar todos os direitos, tudo que está previsto em lei. E nunca quero ter uma ação trabalhista na minha vida. É possível? Também não. Meu amigo, eu quero fazer tudo para o consumidor que eu atendo. Para tudo ficar absolutamente correto e bacaninha. E aí eu não quero nunca ter algum problema com o consumidor. É possível? Também não. Por quê? Direito brasileiro não nos dá condições de cognoscibilidade. Eu não sei o que é o direito. Um dia nós temos 10 leis que regulam a mesma coisa. Nós temos cortes supremas que um dia dizem sim, outro dia dizem não. Com precedentes que em 2017 são no sentido sim, 2019 são no sentido não. E então nós temos essa crise da segurança jurídica. Isso tem o que a ver com fatos e com busca da verdade? Isso tem a ver com o fato de que se eu preciso para ordenar a minha conduta, e nós vamos falar disso da ordenação de condutas, de saber o que realmente aconteceu, no caso, eu preciso da prova como um elemento inerente à minha ampla defesa. Por quê? Porque a prova é a forma que eu tenho, é a forma que eu tenho de poder gerar conhecimento e poder influenciar eficazmente na formação da decisão. O direito, ele tem como função precípua, uma de suas funções precípuas, a ordenação de condutas. E a ordenação de condutas significa o seguinte, o legislador constituinte e o legislador infraconstitucional decidem quais são as condutas que são desejadas, quais são as condutas que são permitidas e quais são as condutas que são proibidas. E com qual veemência? Então, ah, é um ilícito eu estar com música alta a uma da manhã no meu edifício. Muito bem, porque a lei municipal de Porto Alegre diz que não pode estar com música alta depois da meia-noite. Mas esse ilícito, ele tem a mesma gravidade de um homicídio? O homicídio, ele tem a mesma gravidade de um estupro? Claro que não. Mas o direito elenca os comportamentos e com base na gravidade dos comportamentos ou enquanto que ele deseja cada comportamento, ele dá sanções e consequências respectivas. Se nós passamos a atribuir consequências de maneira aleatória, o direito passa a não servir para nada. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas nós trabalhamos no nosso dia a dia secando gelo. Vocês não têm essa sensação? Estamos secando gelo. E nós todos somos absolutos idiotas. Desculpa a franqueza, mas é isso. Por quê? Vamos lá. As consequências jurídicas são atribuídas de forma absolutamente aleatória no Brasil. Vou dar um exemplo para a gente entender o que acontece. É um exemplo que é do Jordi Ferreira, não é meu. Mas é muito bom eu pegar o emprestado dele. Imaginar que aqui em Salvador tem uma determinada avenida que se descobre que tem muito atropelamento. Certo? E aí o secretário municipal de tráfego ou de trânsito ou do que quer que seja chama uma reunião com o prefeito e o desprefeito. Olha, estamos tendo muito atropelamento ali na rua X. Uma rua qualquer ali. Avenida Paralela. Temos muitos atropelamentos na Avenida Paralela. E eu quero lhe encomendar alguns equipamentos de medição de velocidade. Prefeito, meu amigo, pelo amor de Deus, estamos aqui no final do ano. No que vem tem eleição, não temos dinheiro. Mas eu tenho uma ideia. Vou fazer o seguinte. Eu vou lhe dar um secador de cabelo que eu tenho, antigo. Você vai botar no fiscal do trânsito ali. O pessoal vai passar por ali. Ele faz assim. E a cada três que passam, a gente dá uma multa. E aí o que vai acontecer? O pessoal vai ver que tem um sujeito ali. Então, vai ter uma persuasão. O cara vai olhar. Opa, tem um controlador de velocidade. Tá bem. E o Maurício vai receber uma multa. O Vitor vai receber uma multa. O Breno vai receber uma multa. E o pessoal vai começar. Ó, tomou uma multa também. Que legal. Então, ali tem que tomar cuidado. O pessoal faz controle muito rígido de velocidade. Só que, com o passar do tempo, o que começa a acontecer? O Breno vem pra mim e diz assim, rapaz, eu só dirijo a 40 por hora. E a linha de 20 é 60. Eu tomei três multas. É a cara. Ô, Breno, mas que engraçado. Porque eu conduzo a 90. E eu não tô nem aí pra me vestir. Eu vou mesmo. Eu nunca tomei uma multa. E as pessoas começam a se conversar. Se conversar. Até perceberem. Olha, eu tô achando que esse negócio aí é aleatório. Não tem uma consequência ligada com a minha ação ou não ação. O que que com o tempo vai acontecer? O Breno que dirige a 40 por hora, no lugar de 60, ele vai continuar dirigindo a 40 por hora. Porque esse é o jeito que ele gosta de dirigir. Eu que, no exemplo, não me importo com a velocidade, dirijo de qualquer jeito. Vou continuar dirigindo nos meus 90 por hora. Porque a minha conduta, ou a do Breno, não vão nem aumentar, nem diminuir as chances de eu receber a outra. É uma doideira isso, né? Vocês já pensaram que é assim que a gente vive no direito brasileiro? Porque o sujeito que mata... Mataram ou não mataram... Ah, tudo bem se for uma circunstância lá muito flagrante, ou de alguém muito importante. Alguma coisa que chame muito no meio de comunicação, aí sim, pode vir até uma consequência. Por outro lado, o sujeito tá lá no meio da comunidade, um mata o primo do outro, o outro mata o primo de um. E é tudo bem, porque enfim, não importa muito pra grande mídia isso. Então, tá tudo certo. Essas pessoas, elas... Estão adotando condutas por causa do direito. O direito tá influenciando alguma coisa na vida delas. Nada. Nada. Então... Quando o direito perde a capacidade de ordenar condutas, nós, operadores do direito, somos absolutos idiotas. Nós estamos, hoje, aqui, reunidos com um grupo de pessoas que tá secando gelo. Então, é assim que nós trabalhamos no Brasil. Bom... O que mais nós temos? Decisão, processo justo. Ou decisão adequada do ponto de vista dos fatos. Processo justo. Professor Miquel Tarufo vai nos dizer que pra decisão ser adequada do ponto de vista jurídico, ela precisa de três requisitos. Primeiro, ela precisa de uma aplicação adequada do direito. Isso implica o conhecimento do direito, isso implica a possibilidade das Cortes Supremas definirem quais são os limites da interpretação. Eu tenho condição, como cidadão, de entender o que... Se nós mesmos não entendemos a lei, imagina o leigo, o vendedor de sorvete, o vendedor de coco, como é que ele vai entender a lei brasileira? Não vai entender. E um terceiro elemento, vai dizer o Grosso Tarufo, é a apuração adequada dos fatos. A apuração adequada dos fatos é uma coisa que, se perguntar pra minha irmã, que é médica, ela vai me dizer muito simples. Fernanda, o que é uma decisão pra ti que é injusta? Ah, botar um inocente na cadeia. O que a gente está dizendo que é botar um inocente na cadeia? É atribuir a consequência do artigo 121 sem a existência de um suporte fático. Então, a regra diz, aqui, matar alguém, seis a vinte anos. E nós estamos criando, pro caso concreto, uma regra ad hoc, vamos dizer assim, que diz assim, olha, ele não matou, mas ainda assim eu vou atribuir a consequência jurídica porque a gente está precisando de uma explicação lá pro jornal. Temos que fazer isso aí, senão vai ficar muito chato pra nós. Então, o que o direito faz, muitas vezes, é isso. A decisão de ser adequada tem uma ligação tendencial com como o processo está organizado. Vou dar um exemplo pros colegas. Se algum parente nosso está doente, a gente vai preferir que esse parente seja atendido num posto, numa UPA, que não tenha essa UPA, nenhum tipo de tecnologia, está sem médico, está sem raio-x funcionando, ou nós vamos preferir levá-lo pro hospital Albert Einstein lá em São Paulo? Vamos preferir levar pro Albert Einstein. Muito bem. Por quê? Porque no hospital Albert Einstein, nós temos mais meios e formas para podermos chegar a um diagnóstico correto. Temos um procedimento mais organizado para se chegar ao diagnóstico correto do que aqui numa UPA que não tenha essas tecnologias. Isso quer dizer que o hospital Albert Einstein não erra? Não, não quer dizer. O hospital Albert Einstein erra. Quer dizer que eu nunca vou ter uma situação em que o posto aqui, o posto de algum lugar aqui pobre de Salvador que não tenha estrutura, ele nunca vai acertar um diagnóstico? Também não. E mais do que isso, quer dizer que não vai ter um caso em que o posto vai acertar e o Albert Einstein vai errar no mesmo caso? O cara foi atendido lá pelo mega especialista, neurologista, sênior, do Albert Einstein e o cara errou o diagnóstico. Mas o cara do posto, o generalista, ele ia acertar. É possível? É. Agora, quanto melhor equipado estiver o nosso hospital para dar diagnósticos corretos, tendencialmente melhor serão as nossas decisões. Não quer dizer que no caso concreto do Maurício, no caso concreto do Vitor, isso vai acontecer. Mas nós todos, racionalmente, vamos preferir o Albert Einstein do que o posto sem condições. Com o processo é a mesma coisa. O fato de eu equipar o meu processo para a melhor investigação possível, para a melhor busca do que aconteceu lá fora mesmo, isso não quer dizer que eu vá sempre acertar. Mas quer dizer que essa é a melhor aposta que eu tenho. Essa é a melhor aposta que eu tenho. A prova no nosso ordenamento jurídico, ela é também um direito fundamental. Ela está lá não só no artigo 5º, a ampla defesa e os meios a ela inerentes, mas também na cláusula que diz no inciso 56 do artigo 5º que serão inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito. Ao contrário do censo, portanto, as obtidas por meio ilícito são admissíveis. E, obviamente, quando nós estamos falando de processo penal, isso aqui, obviamente, que não precisaria nem ser falado, mas a regra é a liberdade. A exceção à regra é a intervenção do Estado para restringir esta liberdade. Então, nós precisamos ter muito cuidado em quando e como isso estará autorizado. Algumas premissas, então, do meu raciocínio. Conversava ontem com o Breno que esse foi o primeiro choque que eu tive quando eu comecei a tomar contato com o processo penal, que é a verifobia. Verifobia é uma ideia, é um termo cunhado pelo epistemólogo norte-americano Alvin Goldman, que descreve o movimento ocorrido ali entre os anos 80 e os anos 90 de um medo ou uma aversão à verdade, a se falar em verdade. E no processo penal brasileiro ainda existe, muito claramente, uma confusão entre o que é a verdade com V maiúsculo, a verdade divina, a verdade que se buscava na Inquisição, se devia buscar na Inquisição, quando a gente amarrava uma pessoa e aí botava ela no fundo do mar, se ela conseguir sair, então é porque ela não é uma bruxa, e se não conseguir, então, que bom, porque fizemos a coisa certa, porque matamos uma bruxa. Simplesmente, quando nós estamos falando de verdade, nós estamos falando, e essa é uma frase muito óbvia, que é verdadeiro é dizer que o que é, é, e que o que não é, não é. Então, uma vez que eu já defini o que é uma caneta, já defini o que é mesa, a frase, há uma caneta em cima da mesa, é verdadeiro ser, é somente ser, eu tenho condições de comparar a minha afirmação com o mundo lá fora. E, neste caso, comparando, eu tenho como afirmar que isso é uma afirmação verdadeira. O trabalho com a verdade não é exclusivo do direito, porque aí, pessoas muito importantes no processo penal vão pensar diferente, como é o caso do professor Auri. O professor Auri vai dizer aos colegas que a verdade não é tema para o processo penal, é um resquício inquisitorial, porque isso justifica, então, abusos e coisas do gênero. E, na minha opinião, eu costumo responder isso da seguinte forma. Quando eu vou lá no hospital para pedir um diagnóstico, eu quero ter um diagnóstico correto ou um errado? Correto, né? Alguém aqui vai no hospital para ter um diagnóstico errado? Não, né? Muito bem. Isso quer dizer que o médico vai acertar sempre? Isso quer dizer que o médico vai devassar a minha vida? Não. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai empregar todos os meios que estejam à disposição, e também a medicina conta com limites, eu não posso simplesmente o médico, ah, não, eu vou aqui arrancar a roupa do Maurício para... Não, não, só um pouquinho. Até que eu possa me desviar aqui para fazer o exame. Ótimo, mas o senhor não pode arrancar a minha roupa. É um limite claro. E o médico vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para buscar a verdade. Ele tem como ter certeza? Maurício vai lá e pergunta, olha, o que eu tenho? Ah, o senhor está com uma inflamação na garganta. me parece aqui uma faringite. Faringite. O senhor tem certeza absoluta disso? O senhor apostaria a vida do seu filho nisso aqui, doutor? Olha, o que ele nos diria? Eu tenho elementos suficientes para dizer e para afirmar que é isso que está acontecendo. Mas existe margem de erro em tudo o que a gente faz. E esse me parece ser o grande erro quando a gente trata a respeito da verdade no processo penal. Porque eu não tenho como ter certeza de que eu estou condenando o réu e que esse réu realmente é culpado. Eu não tenho como ter certeza subjetiva e final ou uma certeza racional de que eu estou mandando o sujeito inocente ir para casa. Pode ser que ele saia da sala de audiência e não da minha casa. Ah, consegui enganar o juiz. Mas isso não quer dizer que o sistema não deva estar preocupado em buscar a verdade. Ou, em outras palavras, em saber o que aconteceu lá fora. Porque, meus amigos, se o processo penal não está interessado em saber o que aconteceu lá fora, vamos todos para casa. Para que nós vamos ouvir testemunhas? Para que nós vamos fazer exame de corpo de delito? Para que vamos mandar amostra para DNA? Prova pericial? Para que tudo isso? Não precisa. E não adianta nada não adianta nada também que nós estejamos muito preocupados lá em ir no médico e fazer os 15 exames que ele nos pediu e depois chegar no momento de o médico me dar o diagnóstico e ele deixar os 15 exames na minha frente ele não abrir esses exames e dizer olha, na verdade, eu estou vendo aqui pela sua cara que eu estou vendo você está mesmo com uma inflamação na tireoide. Mas da onde isso? Não, eu estou convencido disso. Convencido. Mas você não olhou meus exames? Ou não? Rapaz, eu trabalho nisso há 40 anos. Nem olho o exame. Não preciso. Então, basicamente, uma decisão com fatos entre aspas falsos é uma decisão equivocada. Dizer que a gente busca a verdade no processo penal é só dizer isso. Alguém discorda disso? Alguém discorda que se eu digo que eu vou condenar o Maurício por um homicídio e ele não cometeu esse homicídio essa decisão está errada? Alguém discorda disso? Pois é. Eu também não discordo. Decisão com fatos entre aspas falsos é uma decisão equivocada. Se perguntar para a minha irmã Fernanda ela vai dizer isso. Pô, vai. O cara disse que estava com meningite e não estava. Errou? Ah, não, mas aí o Jordi dá um exemplo. Aí o sujeito volta lá no médico pô, mas o senhor me disse que estava com meningite e eu não estava. Não, não, mas é que o que eu lhe dei é uma verdade médica. Uma verdade processual. Uma verdade formal. É uma... A gente vai no médico para ter um diagnóstico formal? Um diagnóstico do convencimento? Não. A gente vai no médico para saber o que a gente tem. O médico pode errar, podemos ter que ir em um outro médico, coisas que no processo penal nós não temos possibilidade de fazer. Porque no processo penal nós temos limitações de tempo, de recursos, temos outras contingências, outras limitações à busca da verdade. por exemplo, a prova ilícita, que é correta. Nós estamos limitando a qualidade do material probatório em nome de outras coisas que também são super importantes no ordenamento jurídico. Com isso, quer dizer que então a gente não busca a verdade? Não. Quer dizer que a gente busca a verdade, mas a verdade não é o único valor, não é o único objetivo do processo penal. Quando eu digo, olha, se eu produzir uma prova ilícita contra alguém, essa prova vai ser tirada do processo ou não vai nem ingressar, eu estou tendo um diagnóstico do meu médico que tem um exame a menos. Aquele exame ali eu não vou poder usar. Muito bem, vai ser, entre aspas, pior do ponto de vista da apuração da verdade? Vai, vai ser pior. Mas isso para nós é ruim? Não, estamos de acordo. que é bom, nós queremos evitar condenações com base em prova ilícita. Nós vamos voltar nisso na sequência. Mas então, é fundamental para o direito, como nós demos lá no exemplo do medidor de velocidade, a busca da verdade e a maior proximidade possível com o que aconteceu lá fora, é fundamental para que o direito tenha condições de ordenar condutas. Para que, idealmente, idealmente, e isso não vai acontecer nunca, porque é ideal, mas idealmente nós vamos conseguir, ao invés de um dia condenar 100 inocentes por mês, condenar 20. E aí, no futuro, com as tecnologias, em vez de 20 vamos condenar 12. E depois, em vez de 12, nós vamos condenar 6. E vai chegar no momento que nós vamos, aos poucos, melhorar o nosso processo, de modo a tendencialmente reduzir o máximo possível e o direito de ter condições efetivas de ordenar condutas. Eu pense assim, não, ali eu sei que tem medidor de velocidade, se eu passar de 60 por hora, eu vou me dar mal. É o que aconteceu com a lei seca, por exemplo, não sei, aqui em Salvador, lá em Porto Alegre, logo que se promulgou lá a lei seca, tinha blitz toda semana, em tudo que era lugar. Moral da história, em um mês, as pessoas já não bebiam e dirigiam. E agora, o pessoal lá dos estagiários, lá do meu escritório, tem 20, 21 anos, para eles, é um absurdo ouvir falar em beber e dirigir. É uma coisa que não... O que é? Não, cara, como assim o cara pegou o carro e ia beber? Mas ele sabia que ele ia beber? Como é que ele foi pegar o carro? E aí, eu dizia para ele, na minha época de faculdade, o pessoal tinha uma garrafa de tequila no carro, fechava no porta-luvas. Estou vendo o pessoal dizendo assim, é, é. Estou contando uma situação hipotética aqui, e tal, não tem nada a ver com ninguém presente. Ninguém deve ter passado por isso. Mas, então, aquela balela que a gente escuta, não dá para a gente mudar a cultura com a lei. Dá. Dá para mudar a cultura com a lei. Não é o melhor jeito, não é mais fácil, vamos dizer assim, mas dá para mudar a cultura. A lei seca é um exemplo disso. Mudamos a cultura com a lei. A lei seca foi o que fez com que as pessoas pararam de beber, porque tiveram uma percepção do perigo. Se eu beber, eu vou ser preso. Se eu não beber, eu não vou ser preso. Vou tirar uma selfie para o policial abraçar o menino. Se eu beber, eu vou ser preso. Essas pessoas pararam de beber. E na época, todo mundo, eu não sei, eu tive dois, três amigos presos. Na época. Aí ficava, ai, que horror, tu viu? O diretor do hospital, lá, não sei o que, foi preso na blitz. Meu Deus, coitadinho, tu acredita que é o Gilmaro, Dois policiais trogloditas e falaram assim, senhor, por gentileza, entre no carro. Que horror. coitado, ele deve ter sofrido um trauma nisso aí. Claro, porque essas coisas, a gente não está acostumado a acontecer aqui em casa. Então, o direito brasileiro precisa recuperar a sua capacidade de ordenar com muitas. E é disso que nós vamos falar hoje. Bom, o que que significa? Nós falamos que é verdadeiro dizer que o que é, é, que o que não é, não é. estar provado, eu posso exigir que o meu processo me dê um diagnóstico, me dê uma decisão, só quando algo é verdadeiro? Não. Por quê? Porque eu não tenho como fazer o meu médico racionalmente jurar de pé junto para mim que o que ele está me dizendo é verdade. Ele vai fazer o quê? Ele vai usar os melhores meios e vai usar o quê? Vai usar a categoria da prova. Eu vou perguntar para ele, doutor, como é que o senhor sabe que eu estou com meningite? Ou, no meu caso, como é que o senhor sabe que eu tenho triglicerídeos altos? Ele vai me dizer o seguinte, fiz o exame de sangue, está vendo esse número aqui? Ele tem que ficar em até 150, então está em 220. Então ele está alto. E aí, com isso, nós precisamos usar esta medicação, 10 miligramas por dia, e nós vamos refazer este exame no mês que vem e você vai ver que vai baixar. puxa, baixou. É assim que as coisas funcionam. O que poderia acontecer? Poderia acontecer de não baixar. E aí, ele me dizer, bom, talvez não fosse por esse fator que eu estava pensando, vamos ter que usar o outro. Mas no processo civil, no processo penal até pró-reo, existe a possibilidade de nós revisitarmos uma decisão, mas, em geral, nós temos limitações muito maiores. Então, o que nós trabalhamos no processo? Nós trabalhamos com a categoria do está provado. Está provado significa, na definição do Jorge Ferreira, há elementos de juízo suficientes a favor da hipótese. há elementos de juízo suficientes a favor de que o Maurício está com amidalite. Há elementos de juízo suficientes a favor da hipótese de que o Vitor tem triglicerídeos altos. Como é que isso se relaciona com a busca da verdade? Com uma relação teleológica. Teleológica. a prova é um meio para que tendencialmente eu possa, se tudo der muito certo, chegar na verdade. Mas pode ser que não dê. E que eu considere que está provado algo que não é verdadeiro. E aí eu vou ter uma decisão errada. O médico seguiu todos os passos corretos, deu o diagnóstico para o Maurício, deu a medicação, o Maurício foi em três outros médicos que disseram a mesma coisa, mas o que aconteceu? Passaram cinco meses e ele não melhorou. Ele precisou de um outro médico e disse, olha, não estou melhorando. Ou seja, havia elementos de juízo suficientes a favor da hipótese, entretanto, ela não era verdadeira. E aí que nós temos um problema porque a medicina pode ficar buscando a verdade ao infinito. O processo penal, não. o processo penal precisa terminar. E precisa terminar o mais rápido possível dentro do tempo fisiológico. Então, o objetivo que nós temos sempre quando nós falamos em direito probatório é aproximar o máximo possível o que está provado do que é verdadeiro. O mundo ideal é aquele em que eu sempre chego à conclusão com elementos racionais que o sujeito tem uma fratura no tornozelo sem somente se ele tem uma fratura no tornozelo. Para isso, eu preciso melhorar a minha forma de trabalhar com a prova. Eu preciso que o meu processo penal seja muito mais parecido com o hospital over Einstein do que como oposição de saúde sem retorno. Vamos chegar na perfeição? Nunca. Sempre vamos condenar inocentes. Sempre vamos liberar culpados. Mas nós temos como melhorar. E temos como melhorar da mesma forma que os hospitais têm como melhorar. como nós vamos fazer isso? Isso nós vamos falar bastante hoje. Qualidade epistêmica do conjunto probatório. Por que o hospital over Einstein é o hospital over Einstein? Porque existe qualidade epistêmica no conjunto probatório formado por eles. O médico que atende o Maurício lá no hospital over Einstein ele tem à sua disposição uma gama de 300 tipos diferentes de exame. É um exame de imagem um exame que está com problema no labirinto no ouvido. Então eu vou fazer um outro exame que é uma outra ressonância que é específica para o labirinto. Por isso o que eu consigo? Eu consigo um conjunto probatório mais completo possível. Porque todos nós sabemos é muito melhor tomar uma decisão nas nossas vidas quando nós temos toda a informação. Não é verdade? Vou dar um exemplo. Como é que eu acho o nome? Isso. Karen. Quer fazer um investimento? Quer? Então tá. 50 mil reais. Você queria fazer um investimento? O que ela vai me pedir? Para que isso. Precisa de informação. Espera aí. Vou botar 50 mil reais? Só um pouquinho. Saber. Quais são os riscos? Qual é o retorno? Quem está dando laço para esse meu investimento? Aí eu vou mandar um conjunto para ela de 500 papéis ali mostrando que é Banco Itaú que está garantindo que isso que aquilo que ela vai ter um retorno de X por cento? E aí a Karen vai olhar para pensar e dizer agora posso tomar a decisão. É melhor essa decisão ou é melhor a decisão vai Karen daqui? Tá então tá vamos lá. Vamos. Então na nossa vida a gente já tem isso. A ideia de que é melhor tomar a decisão quando a gente já tem as provas relevantes. Claro que na nossa vida pessoal a Karen poderia ficar ao infinito buscando provas. me dá mais cinco anos para eu pensar nesse investimento que eu quero saber se vale a pena mesmo ou não. Ok. Poderia passar poderia perder a oportunidade tudo certo. No processo a gente não tem essa possibilidade. Então nós temos duas duas formas básicas uma é buscarmos a maior completude tendencial do material provatório eu tenho que fazer com que na melhor forma e respeitando todos os direitos e limitações do processo eu tenha um conjunto mais completo possível. E eu preciso também de uma maior qualidade da decisão sobre os fatos. Eu preciso ter condições de ter um controle intersubjetivo. Eu preciso ter objetividade do direito provatório. Então vamos lá. existem parâmetros para a gente medir se a Karen está assumindo um risco alto ou um risco baixo com esse investimento? Existe, não existe? Se ela chegar e disser assim ah investe aí chega lá para contar para um amigo para uma amiga olha investi 50 mil reais lá no que ah não sei o professor falou lá na aula eu botei o que a pessoa vai dizer está sobrando dinheiro para botar dinheiro assim então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que assim como nós temos como avaliar o raciocínio probatório que a Karen faz para decidir se ela vai investir ou não investir nós também temos como avaliar o raciocínio que é utilizado pelo juiz na decisão de condenar alguém ou não condenar alguém é o mesmo raciocínio é o mesmo raciocínio mesmo raciocínio do diagnóstico é o mesmo raciocínio que a gente usa na odontologia na engenharia porque que a gente tem que colocar quando tem uma biblioteca tem que fazer um reforço embaixo por quê? porque já o conhecimento que nós temos hoje em dia chega do musão que se não tem reforço cai aquela tragédia que aconteceu esses dias do sujeito que derrubou derrubaram os pilares a gente olha aquela cena e diz foi por isso que caiu o prédio que nós temos um conhecimento médio de dizer olha tira o pilar e o prédio cai pode ser que não seja isso pode ser mas nós vamos concordar que é muito provável então se eu chegar para os colegas e disseram não aquele prédio caiu porque o que aconteceu que a gente estava muito quente temperatura de 40 graus o pilar não resiste todo mundo vai melhorar sim mas não é a primeira vez que faz 40 graus o prédio é projetado para ter temperatura de 40 graus e o fato que aconteceu de diferente ali de outro lugar foi tirar os pilares então isso é um raciocínio que a gente vai fazer e depois nós vamos voltar sobre isso mas guardem isso por enquanto como? precisamos melhorar a qualidade epistêmica do material probatório que o nosso material probatório seja o mais rico possível e precisamos uma vez que eu já tenho os exames na mesa do médico eu preciso ter condições de saber ler esses exames não adianta ter ótimos exames bota eu lá no obra da Einstein me dão todos os olhos esse aqui é o Maurício estão aqui todos os exames dele Vitor agora vai lá e dá o diagnóstico para ele eu não tenho condição porque eu não tenho condições de tomar decisões de qualidade com base em um material probatório médico nós precisamos treinar os nossos juízes para saber o que fazer o raciocínio probatório isso não é uma coisa que a gente aprende simplesmente de ouvir então o Larry Loudon o sistemólogo vai nos dizer o seguinte nós temos duas formas de erros no processo penal uma forma é quando nós temos uma diferença entre a decisão e o mundo lá fora ou seja a decisão afirma que o Maurício matou alguém quando na verdade o Maurício não matou alguém e existe uma outra um outro tipo de erro que é a diferença entre o conjunto probatório e a decisão então neste caso aqui dos exames eu peguei todos os exames do Maurício mas eu não sou médico então eu vou tomar uma decisão dizendo não Maurício vamos enfaixar esse seu braço aqui e depois ele vai no médico e vai dizer assim não só um pouquinho porque é que mandaram enfaixar esse braço e na verdade eu estou olhando aqui os exames e não tinha fratura e eu vou mandar para 50 médicos e os 50 médicos muito provavelmente vão me dizer a mesma coisa então existe uma diferença entre a decisão e o mundo lá fora e existe a possibilidade de que o conjunto probatório me aponte em um sentido e eu equivocadamente decida em outro tá claro isso aqui? bom e aí então nós vamos precisar começar a destrinchar o processo para que nós possamos começar a pensar em formas de melhorá-lo basicamente quando nós falamos em prova nós temos três sentidos possíveis para a prova por exemplo vamos imaginar que é essa caneta aqui essa caneta aqui ela foi usada para uma lesão corporal por exemplo essa caneta vai ser uma prova certo? isso é prova como elemento prova como elemento é um elemento de prova uma prova testemunhal uma prova pericial um documento qualquer coisa é uma prova como elemento e nós temos dois outros sentidos de prova que um deles é a prova a prova como atividade que envolve a pergunta sobre quais provas eu tenho que admitir no meu processo e sobre como que elas devem ser produzidas e eu tenho uma segunda ordem de problemas que é a prova como resultado é aquilo primeiro eu tenho que me preocupar em fazer todos os exames depois que estão feitos todos os exames e estão na mesa do médico ele tem que avaliar os exames para chegar numa decisão final e dizer Maurício você está com meningite então passa pela admissão o médico também vai ter que avaliar quais são as provas que são relevantes se o Maurício está com dor no tornozelo ele não vai pedir radiografia do cotovelo relevante a forma de produção do raio X tem que seguir ele não pode estar se mexendo tudo isso também vai acontecer e depois nós vamos ter que ter métodos que o sujeito aprende na faculdade de medicina para avaliar valorar aquele exame e chegar a uma decisão claro que o médico não tem um dever de motivação como o nosso tem um dever de motivação muito mais frouxo por assim dizer mas então nós precisamos tratar dos momentos da prova de maneira separada aqui a atividade probatória admissão e produção da prova terminou a produção da prova terminou bom agora vamos valorar essa prova vamos motivar e vamos tomar uma decisão final aqui já estamos falando de resultado vamos iniciar então pela análise da admissão e da produção da prova habitualmente meus amigos o que se diz é que o cerne do material probatório o cerne da atividade probatória perdão é o convencimento do juiz então basicamente eu tenho o meu juiz como é que é o seu nome? o Ciel o Ciel o Ciel eu tenho o meu juiz o Ciel e eu preciso convencê-lo de que eu tenho razão como é que eu posso convencer alguém de alguma coisa? vários jeitos né? posso convencer mediante provas posso convencer falando do Pink Floyd e daqui a pouco eu sei que ele gosta de Pink Floyd também e aí então que legal puxa que bacana eu posso convencer eu posso convencer de várias outras formas não vem ao caso todas as formas artigo 413 vai nos dizer isso o juiz fundamentalmente pronunciará o acusado ser convencido ser convencido então a atividade probatória no Brasil ela está toda pensada para convencer o juiz aquele meu juiz que é ele que está julgando o meu caso consequências disso ora já que o meu objetivo final é convencer o meu juiz então quem que vai ser melhor do que o meu próprio juiz para dizer o que que convence ele ou não quem é que tem filho? quem é que tem filho? Maurício vou parar de usar o Maurício como é que é teu nome? Eduardo Eduardo? quantos anos tem teu filho? sete meses é muito jovem quem tem um filho assim de mais de 4 anos? o Ciel o Ciel segundo exemplo como é que é o nome teu filho Ciel? Carlos Henrique Carlos e Henrique Carlos e Henrique são dois então o Carlos chega lá para o Ciel e diz o seguinte pai eu quero fazer tal coisa e o Ciel diz não, mas não vai fazer vai, mas todo mundo vai tá bem mas você não por quê? por quê pai? eu sou teu pai e eu tô dizendo que você não vai ah, mas não é justo tá bem entendo pai, mas por favor mas olha eu vou te fazer eu vou te passar o telefone aqui que o pai do Pedrinho tá deixando o Pedrinho ir o que que o Ciel vai dizer? Carlos você não vai me convencer dessa forma você não vai me convencer dessa forma por quê? o Ciel melhor do que ninguém ele sabe ele sabe quais são argumentos que pra ele são relevantes e quais que não são pra outro pai pra outra mãe talvez ele diga assim ah, é mesmo? todo mundo vai? então deixa eu ligar lá o pessoal como é que é? vão mesmo ah, não se todo mundo vai meu filho não pode ficar de fora dessa então o nosso processo civil e penal tá pensado no juiz como destinatário da prova e o juiz nós consciente ou inconscientemente colocamos nele a possibilidade de dizer ó, isso aqui não me convence Carlos nem vem com esse tipo de balela aí que não cai nessa agora isso aqui me convence ah, isso aqui isso aqui sim me convence e isso aqui não por acaso está na jurisprudência do STJ processual penal recurso ordinário em avés corpus trancamento de ação penal homicídio culposo artigo 400 parágrafo 1º do quadro de processo penal confere ao juiz do processo destinatário final das provas o poder de avaliar a necessidade e a conveniência da realização das diligências requeridas pelas partes indeferindo aquelas que se revelem protelatórias ou incitinentes ou seja que no seu entender se mostrem irrelevantes então o que nós fazemos com o nosso juiz penal é dizer o seguinte doutor eu estou com uma fratura aqui no meu no meu eu acho que eu estou com uma fratura aqui no meu cotovelo o senhor vai me encaminhar para o raio-x não, não na minha opinião raio-x não gosto eu gosto mesmo de olhar na retina da pessoa eu olho na retina da pessoa eu olho assim no olho do Maurício eu sei eu sei o que tem não, doutor mas velho tem toda a medicina que diz que o raio-x até hoje ou uma ressonância ressonância que isso no máximo ao invés da retina vamos fazer o seguinte eu vou escutar seus batimentos cardíacos mas doutor é o cotovelo quer saber mais o que é? eu que vou dizer se sim ou se não é por aí é isso que a gente diz para ele veja aí o que você acha tribunal o STJ dizendo se achou que não tem que pedir raio-x não tem que pedir raio-x mas STJ veja é que eu estou com um fraturo no cotovelo a literatura médica toda diz que fazer um raio-x uma ressonância não, não, não mas o juiz de primeira instância que é o médico de primeira instância que é o destinatário da prova ele gosta de fazer o exame de retina quem sou eu aqui no STJ para dizer o contrário ele acha que é relevante o exame da retina do óleo e suficiente se convenceu melhor ainda quando é sobre caráter das pessoas eu olhei na cara do sujeito ele tinha uma cara de sem vergonha bom, se o juiz acha que ele tem cara de sem vergonha ele tem cara de sem vergonha o policial que 30 anos trabalha nisso ele olha para os sujeitos esse aqui é vagabundo a gente já sabe que ele é vagabundo então em geral qual que é a forma de saber qual é a forma que se sabe se o sujeito quais são o que que determina esse raciocínio preconceito preconceitos que estão na base e não estou dizendo por isso que o juiz é preconceituoso que o policial é preconceituoso que o ministério público é preconceituoso o que eu estou dizendo é nós todos seres humanos somos preconceituosos e se é dada a possibilidade de dizer se o juiz gosta ou não gosta quer ou não quer sem razões racionais para isso nós vamos chegar no médico fazendo exame da retina do olho para detectar fratura de tornozeiro esse é o momento que nós vivemos eu gosto muito de usar um exemplo da ginástica olímpica a respeito disso parece uma loucura mas é o seguinte vamos imaginar que nós vamos ter que formar uma comissão para avaliar aqui como é que é o seu nome seu hã? irineu? Daniel o seu nome Viviane o seu nome? Daniel, Viviane e Priscila são os nossos três jurados tá bem? algum de vocês entende alguma coisa de ginástica olímpica? não né? muito bem mas os três foram convidados pela prefeitura municipal de Salvador porque vai ter uma competição e eles quiseram convidar pessoas de vários lugares para isso e os três vão lá muito bem vai a competidora número um pessoal avalinha aí tá uma nota de 0 a 10 tá aí foi lá o primeiro competidor pum pum que nota você dá? 10 10 também 8 tá eu dou 2 não gostei tá não gostei achei que o que que você procura num salto de ginástica olímpica? beleza geral você hã? acho que também não sei e você? eu ele não cair tá bem então tá então percebam isso aqui desculpa se eu não me esqueci Priscila e Daniela Viviane ele e Daniela a Priscila diz o seguinte pra mim o critério é ele não cair então se ele caiu ela já vai descontar muito ponto dele mas a Priscila não a Priscila acha que o negócio é a beleza geral Viviane diz o que importa é a beleza geral então ele caiu mas não comprometeu nada foi lindo então nós vamos ter uma nota 2 e uma nota 10 e uma nota 8 pergunto eu tenho como chegar pra Viviane e dizer assim não não você tá errada não podia ter ter dado tenho como ter isso racionalmente eu tô dizendo nesse contexto nesse contexto chamei você 13 dá uma nova 0 a 10 eu tenho como chegar pra eles assim mas como é que você faz uma coisa dessa eu não vou te chamar da próxima vez sou eu vergonha olha Daniel o que que é isso um absurdo isso aí como é que pode a Priscila nossa meu Deus como é que faz uma coisa dessas os três discutindo onde a civil deu 10 por que Daniel respondeu nós não temos critério para estabelecer se sim se não o que que a ginástica olímpica fez em 1948 antigamente se perguntava de que salto você gostou mais façam aí as apostas e havia justamente uma amplitude de resultados em 1948 se chegou a conclusão nós precisamos de algo mais objetivo esse algo mais objetivo é um código de pontuação então nós vamos estabelecer critérios para os nossos jurados de modo que por exemplo hoje o sujeito termina o salto que que é avaliado uma das coisas os pés tem que estar alinhados é um critério outro critério é que os pés estejam dentro da linha dos ombros se os pés estão fora da linha dos ombros o sujeito já perde meio ponto meio ponto a um ponto estou inventando os números mas dependendo da gravidade então muito bem é possível que a mulher entenda que a alma foi muito grave então ela tirou 0,7 e é preciso entender que não foi tão grave assim eu quero 6 muito bem mas o resultado final vai ser ela vai dar 9,3 ele vai dar 9,4 e ela vai dar 9,1 não vai acontecer ela dá 9 ela dá 2 ele dá 3 isso quer dizer o que meus amigos isso quer dizer isso quer dizer que nós no direito penal e no direito civil e no direito trabalhista e no direito do consumidor que nós pedimos ao nosso juiz é isso diz aí o Ciel o que te convenceu mais o que tu achou melhor abrindo inclusive todas as portas do direito a inúmeros preconceitos que não estão ditos porque eu posso um juiz singular ele pode ter dentro dele a convicção de que a mulher não sabe dirigir por exemplo preconceito absolutamente não respaldado e já mil vezes contrariado pela ciência mas ele tem esse convencimento então não adianta tentar me convencer porque eu não vou ser convencido de que foi o homem que causou o acidente ele vai estar convencido que ele vai dizer não me convenci pelo contexto dos autos a gente tem como dizer pra ele que ele está errado não tem porque é isso que nós pedimos pra ele nós pedimos pra ele exatamente o que eu pedi pros três vê aí o que você acha melhor e aí com o seu livre convencimento motivado ah bom então agora todos os problemas resolvidos motiva pra mim a decisão por favor de porque você achou melhor aquele salto motiva pra mim por favor os três vão conseguir motivar não vão? ela deu dois ele deu oito ela deu dez mas todos vão conseguir motivar a motivação não é importante então? não claro que é mas a motivação ela só vai funcionar se nós tivermos um mínimo de objetividade claro meus amigos não me interpretem mal eu não estou dizendo aqui que nós temos que fazer um sistema de pontos na avaliação da prova no processo não é isso mas o que eu estou dizendo é se nós não temos um critério se nós não temos uma forma de fazer a valoração ela é feita de maneira aleatória e nós pedimos pro juiz vê aí o que você acha que é a mesma coisa que a gente pediu pra alguém nos indicar num restaurante indica um restaurante quero comer aqui em Salvador aí o oficial vai dizer ah vai entrar um restaurante o outro vai dizer não esse é um horror não fala pra ele ir lá isso é um nojo esse lugar mas eu adoro eu vou lá todo dia com a minha família já passaram por isso né? porque não tem um critério critério é o gosto do freguês então o nosso processo penal vive no gosto do freguês consequências consequências então de nós trabalharmos dessa forma apesar do código de processo penal falarem que o juiz deve indiferir as provas irrelevantes e pertinentes ou protelatórias é o entendimento majoritário na jurisprudência inclusive das cortes de vértice é de que consideradas irrelevantes é aquilo que o juiz entender então se o juiz entender que o melhor é examinar a retina ele vai examinar a retina e o STJ está dizendo que eu não tenho que falar sobre isso se o juiz acha que tem que olhar a retina tem que olhar a retina porque ele é dono da prova é duro não e mais eu sei que eu sei que o colega o colega aqui é juiz e isso aqui isso aqui quem é mais injustiçado por isso aqui são os juízes quem sofre por isso aqui são os juízes sabe por quê? porque acontece a mesma coisa que acontece com o VAR já perceberam? vai lá o VAR ah, foi impedimento ou não foi? aí todo mundo gosta ah, que legal não, deu pra ver ó, tava com o pé aqui me lembro de um pra frente que bom tá, agora vai pro VAR empurra, empurra na área e o juiz deu pênalti ah, ele vai lá olhar o VAR qual que é o problema? não tem critério pro juiz A puxar a camiseta já é pênalti pro juiz B ah, a camiseta todo mundo não puxa na área fica empurra e aí o que acontece? o juiz toma uma decisão e o bonitinho lá da cabine diz assim errou o árbitro não deveria ter marcado o pênalti pra mim este puxão dentro da área é lance normal de jogo isso é o que acontece com os juízes a gente por um lado diz pra eles decide aí como achar aí depois ele decide assim meu Deus que horror sem vergonha como é que toma uma decisão dessa deve tá comprado deve tá então quem mais sofre por isso são os juízes meus amigos como é que nós temos que começar a pensar em solucionar isso mediante uma atividade probatória calcada em critérios objetivos nós vamos com isso eliminar toda e qualquer subjetividade claro que não mas nós vamos diminuir ao máximo a subjetividade como? mediante uma atividade que tenha como objetivo final a corroboração objetiva de hipóteses fáticas que nós possamos o máximo possível saber que pra fratura de cotovelo não se faz exame de retina e que nós temos formas de valorar os exames de modo que só posso afirmar que o sujeito tem doença celíaca se ele tem tal e tal indicador positivo e tal e tal sintoma então nós precisamos construir uma busca epistêmica dentro do processo com base em critérios objetivos uma busca da verdade que independa do convencimento A do A ou do convencimento do B quando eu vou no hospital Albert Einstein pra ter um diagnóstico e eu tenho um diagnóstico errado quando eu voltar lá eles vão dizer ah não você foi atendido pelo médico João o médico Pedro ele nesse caso ele não considera que está configurada meningite diga eu tenho uma dúvida todo mundo escuta mas que uma dúvida ou uma percepção de que isso também depende muito de que fique muito claro a quem incumbe provar o que no processo vamos falar disso ah beleza vamos falar disso a pergunta da Luciana não sei se todo mundo ouviu a quem incumbe provar o que é no processo eu estou primeiro falando dos objetivos agora nós vamos entrar nisso porque justamente o processo penal ele é um processo disparo não é como processo civil então Maurício e eu temos a mesma condição de provar a mesma condição de tudo então temos um processo que já começa com uma disparidade mas o que nós precisamos nós precisamos de uma busca da verdade o objetivo necessidade da melhor busca epistêmica possível reparem na palavra possível porque quem vai criticar isso vai dizer ah então ele está dizendo que tem que torturar as pessoas porque busca a verdade tem que queimar as pessoas na fogueira porque era assim que se fazia na inquisição então é um processo de corte inquisitório que por que? porque eu estou dizendo que o objetivo do processo é a gente chegar numa decisão mais próxima possível do que aconteceu lá fora não consigo ver onde está essa inquisitoriedade toda e aí meus amigos quando nós conseguirmos ter critérios objetivos de admissão nós vamos passar a interpretar assim consideradas irrelevantes e pertinentes ou protelatórias como consideradas pelo direito pelo direito um critério objetivo o que que é relevância relevância é a possibilidade em tese de aumentar ou diminuir confirmação das hipóteses fáticas isso é relevância por que que eu não faço exame de sangue para saber se eu tenho fratura de cotovelo porque se o exame de sangue apontar que o meu sangue é O negativo ou se o exame de sangue apontar que o meu meu sangue é AP positivo isso não muda nada para a conduta médica de saber se tem que me enfaixar ou não tem que me enfaixar porque o sim ou não não aumentam nem diminuem a corroboração das hipóteses fáticas então esta é uma prova irrelevante e sendo uma prova irrelevante ela tem que ser indeferida aqui está outra confusão às vezes a gente acha aqui no Brasil que toda e qualquer indeferimento de prova implica um cerceamento de defesa implica uma violação ao direito fundamental à prova mas eu não tenho direito a produzir qualquer prova eu tenho direito de produzir provas relevantes pertinentes que não sejam protelatórias eu não posso no meu processo penal querer fazer exame de retina para minha torção de tornozeiro a não ser que eu demonstre de alguma forma muito clara a relevância daquilo então relevância é a capacidade em tese de aumentar ou diminuir a confirmação das hipóteses fáticas como que a gente faz o teste da relevância isso é uma ideia do tarufo a gente presume que o resultado da prova foi sim e presume que o resultado da prova foi não e aí a gente vê se o sim e o não tem influência na minha valoração da prova exemplo disso a testemunha olhou para o caminhão e disse que o caminhão estava com mais ou menos uma tonelada e duzentos é relevante essa prova? eu quero ouvir a testemunha para que ela me diga olhando assim para o caminhão quantos quilos ela acha que tem o caminhão se ela disser que tem um e duzentos adianta para alguma coisa? não se ela disser que não tem adianta para alguma coisa? não pode acontecer da testemunha e dizer não eu estava ali sentado e o caminhão passou por uma balança e eu vi o número que apareceu vai ser relevante essa prova? vai vai ser relevante está claro isso aqui? é relevante usar luminol para saber se tem impressão digital? é relevante? é relevante usar luminol em um lugar em que disseram que teve um assassinato com sangue? sim porque o luminol vai me dizer se for positivo significa que é a sangue que houve sangue se for negativo significa que não houve agora para impressão digital faz diferença então se o luminol acender entre aspas não vai me dizer se sim ou se não e se não acender também não vai me dizer se sim ou se não impressão digital então não é relevante o que é pertinente? pertinente é aquilo que diz respeito ao mérito da causa aqui também se eu estou querendo saber se o sujeito cometeu ou não cometeu uma fraude importa saber se ele já cometeu se ele se ele já cometeu um estupro ou não talvez para questão de antecedentes talvez para x por aí mas para a apuração daquele fato é relevante é pertinente na verdade não é pertinente não diz respeito ao mérito da causa não diz respeito e protelatória protelatória é aquela prova que é pedida sem relevância sem pertinência somente para alongar o feito toda prova que ela é irrelevante ou impertinente ela é uma prova protelatória é uma prova que causa uma dilação indevida no processo o processo ele sempre tem um tempo fisiológico eu costumo dizer que o processo é que nem o nosso trato digestivo tem um tempo fisiológico não adianta a gente querer digerir as coisas em 5 segundos se a gente se isso acontecer a pessoa passa mal e se a pessoa digere em 10 12 15 horas com o rosto voltando a boca também tem alguma coisa errada então o nosso processo ele precisa ter um tempo fisiológico para ter a apuração da verdade mas ele também não pode cair no tempo patológico se eu simplesmente permito como se faz hoje ah, a defesa pediu 40 milhões de provas ah, não é que se eu não der todas essas provas aí vai chegar no tribunal e vai anular o cerceamento de defesa por quê? ah, porque o cara pediu é melhor deixar e vamos deixar nós precisamos de critérios para isso porque o nosso processo penal demora muito mais por causa dessa possibilidade de protelação com isso nosso objetivo da atividade probatória tem que ser a completude tendencial do material probatório tendencial porque eu tenho que respeitar os limites do processo eu não posso invadir a casa do Daniel porque eu acho que ele tem uma prova relevante eu vou lá eu chuto a porta dele e entro lá não posso fazer isso a polícia não pode torturar a pessoa para obter uma confissão esses são os limites próprios do direito e o que que o só para como a gente está de horário e o que que então a epistemologia vai nos dizer vai nos dizer que a busca da verdade como atividade ela funciona exatamente como uma cruzadinha essa aqui é uma ideia da Susan Haack a força na pré-história lei aí é que eu preenchi região desértica da África Saara documento almejado pelos escravos antes da abolição carta de alforria para preencher carta de alforria eu preciso antes de ser preenchido Saara não eu posso só seguir aqui direto certo mas se eu tiver preenchido aqui a exigência para que ambas estejam corretas é o que é que uma satisfaça cada uma satisfaça a sua dica e que também cruzamento delas seja satisfeito com isso o que a Susan Haack quer demonstrar para nós que quanto mais completa estiver a minha cruzadinha mais chance eu tenho de colocar uma palavra que esteja correta aqui se eu tiver cruzamento com vários eu vou ter muito mais chance de ter uma decisão correta qualquer problema do nosso processo penal é que a nossa cruzadinha é infinita existem entradas que a gente não sabe que existem são os chamados desconhecidos desconhecidos unknown são coisas que eu não sei que eu não sei eu não sabia que o cara tinha uma coruja em casa e a coruja era relevante porque a lógica toda do homicídio aconteceu por causa da coruja a coruja abriu o cara saiu de casa não sabia qual a importância da completude do material probatório aqui um exemplo de um caso real entre aspas real porque é um caso inventado mas que poderia acontecer em qualquer momento sujeito é acusado de um crime tem a digital dele na arma tem uma arma na casa dele tem sangue dele na arma e tem uma mensagem que ele mandou no whatsapp no dia anterior dizendo vou te matar seu cretino qual que é o resultado disso todo mundo vai dizer pô condenar o cara certo não necessariamente não necessariamente por isso que eu falei resultado provável resultado provável agora a defesa faz um pedido eu quero enviar um ofício a polícia rodoviária federal de natal para que isso a alegação da defesa é a seguinte o homicídio aconteceu a 9h42 da manhã de hoje o Victor está sendo acusado desse homicídio só que ele estava lá em natal e ele foi parado pela polícia rodoviária federal nesse momento foi a 9h42 da manhã todo o carro apreendido e os policiais lá de natal gravam as diligências então eu quero mandar um ofício lá para natal para saber se eles me mandam essa filmagem e o juiz olha e diz não não isso aí não vai me convencer cara olha só pelo amor de Deus eu tenho digital do suspeito na arma eu tenho a arma tenho o sangue dele na arma tenho mensagem vou te matar está tudo certo para condenar ele não vem me atrapalhar nesse momento agora que eu estava pronto aqui para dar uma sentença ele vai vir com você o que pode acontecer meus amigos que venha o vídeo da polícia rodoviária de natal e de fato o sujeito estava lá em natal ou seja esta prova sozinha tem condição de derrubar todo o conjunto probatório claro que assim como na cruzadinha nós vamos poder fazer o que é vamos poder checar as outras provas opa peraí eu botei saar aqui mas eu tenho muita certeza que é carta de alforria então vou ter que voltar atrás vamos oficiar lá o pessoal do instituto geral de perícia para que confirme se o horário da morte ali está certo ou se está errado não não está certo o horário da morte fizemos isso é isso mesmo então o único resultado possível é a solução não é incompatível existe uma dúvida razoável não podemos condenar uma prova uma prova só então completude tendencial do material probatório faz com que haja uma diminuição tendencial de erros quanto mais rico for o meu o meu o meu material probatório de provas relevantes maior tendência eu vou ter de diminuir erros de diferença entre a decisão e o que aconteceu lá fora algumas premissas e eu não vou me alongar nisso respondendo o que a Luciana falou eu tenho possibilidades de trabalhar dentro do processo com duas categorias diferentes em relação ao direito probatório a categoria do ônus que é um comportamento não exigido eu posso escolher se eu quero ou não quero produzir uma prova e eu tenho a categoria do dever que é um comportamento exigido pelo direito o sujeito não pode escolher licitamente não pode escolher licitamente outro dia eu estava conversando com um amigo meu do Ministério Federal ele me perguntou na tua opinião quando o Ministério Público tem acesso à prova ele é obrigado a franquear essa prova para a defesa sim ou não? sim né claro óbvio ululante óbvio ululante que sim então aqui nós temos um dever temos um dever o promotor o procurador de justiça não pode ocultar uma prova da defesa então respondendo a pergunta da Luciana nós temos condições em um processo para os vários sujeitos de nós termos deveres direitos e ônus trabalhando ao mesmo tempo para maior completude do material probatório primeiro a autoridade policial tem que obter as provas que servirem para o conhecimento do fato as partes do processo penal tem o direito de produzir provas e tem o ônus de produzir provas se assim se quiser dizer o Ministério Público tem o poder dever de requisitar diligências investigatórias e o juiz de ofício quer as pessoas gostem quer as pessoas não gostem isso é o que diz o código de processo penal de ofício deve ordenar a produção antecipada de provas ou determinar não é convidar não é perguntar se quer não é querer saber se acha bonito a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante meus amigos eu tive outro dia lá no Rio de Janeiro conversando com uma juíza num curso que a gente deu lá e ela me disse o seguinte que o processo estava pronto para ser sentenciado e ela chegou à conclusão de que o réu na alegação da acusação ele teria mantido a pessoa ensanguentada no porta-malas do cabo e essa juíza me disse bom não ocorreu a ninguém fazer luminol nesse porta-malas e eu fui lá e determinei de ofício o senhor acha que eu fiz bem porque me disseram que eu violei minha imparcialidade eu disse a senhora sabia qual era o resultado dessa prova se o luminol ia dar positivo ou ia dar negativo não e o que aconteceu na prática aconteceu que não tinha o réu foi absolvido e aí fosse condenado aí o pessoal ia dizer opa peraí juiz inquisidor horrível meus amigos aqui uma opinião particular minha uma opinião do professor presunção de inocência não é direito de não ser condenado presunção de inocência significa que enquanto não houver provas em contrário o sujeito não pode ser condenado se houver provas em contrário o sujeito pode ser condenado neste caso havendo teste do luminol teste do luminol demonstrando opa demonstrando e aí nós vamos fazer o teste da relevância de novo é relevante neste caso a realização de exame de luminol sim ou não sim ele pode em tese aumentar e diminuir as pós-máticas sim é pertinente ao mérito da causa sim também então tem que ser para o futuro sim mas isso é a minha opinião vamos concordar com isso limites da produção de prova os conhecidos direto ao silêncio é os vir on the rights privilege against self-incrimination alguns exemplos retirados da jurisprudência então a administração de droga para vomitar é testemunha que passa se auto-incriminar e não é avisada do direito ao silêncio é informação não dada de direito ao silêncio direito ao silêncio também necessário de ser informado pelo ministério público oitiva da testemunha na fase inquisitorial sendo ignorado seu direito de permanecer de silêncio é a testemunha que passa se acusar então esses todos são zentos privacidade também muito conhecido nos Estados Unidos a teoria do plane view quando o sujeito está por exemplo falando abertamente no celular não há problema em ele ser gravado ou em a polícia atuar escutando essa conversa por exemplo quando ele está num local público por exemplo e por fim nós já estamos avançados no tempo mas eu quero não quero deixar de falar sobre isso nós vamos falar também da prova como resultado aqui apesar do artigo 155 do código penal de processo penal falar em formação da convicção pela livre apreciação da prova isso tem que ser interpretado de forma que nós nos perguntemos a respeito de quais são os critérios para essa avaloração como que ela deve ser feita quando que a prova é suficiente e nada disso pode ser obviamente baseado em critérios subjetivos qual é o critério que tem que nos guiar na valoração da prova a racionalidade racionalidade e aqui o Jorge Ferreira dá um exemplo muito bom no direito se costuma o Calamandrei fazia essa essa comparação do juiz como o historiador ele vai lá e vai obter informações e tal e o Jorge vai criticar essa 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 ideia a meu juízo com toda razão dizendo o seguinte olha o historiador ele não precisa chegar a uma decisão vai construindo olha parece que os egípcios tomavam água num pote de barro tá que bom uma informação relevante mas ele não tem que dar uma decisão o médico sim então o exemplo do Jorge dá é um exemplo muito interessante é de um hospital de Viena esse é um caso real que em 1800 e não sei quanto tinha duas alas de maternidade a ala 1 e a ala 2 na ala 1 tinha uma incidência de febre puerperal de 40% inala a ala 2 de 2% e aí chamaram lá um especialista e falaram vem cá meu amigo investigue pra nós aí o que que tá acontecendo como é que a gente faz esse raciocínio primeiro nós vamos ter uma fase de ideias raciocínio adulto pensar ou o que que eu posso ter aqui de diferença primeira coisa que eles pensaram ah já sei tem o capelão que ele vai lá pra dar extrema unção pras pessoas lá no equivalente da UTI e pra isso ele passa caminhando por dentro da ala 1 isso não acontece na ala 2 então deve ser isso porque as mulheres que estão lá que acabaram de ter filho elas enxergam a morte muito de perto e aí com isso elas passam a ficar mal e aí isso aí tem um efeito psicológico perverso que a pessoa fica doente muito bem feita esta hipótese o que que se fez então a hipótese a hipótese o que que se fez o que se fez foi vamos testar vamos tirar vamos tirar o capelão de lá e aí então a febre tem que baixar se tirou o capelão o capelão não podia mais passar por dentro e a febre continuava em 40% um dia aconteceu uma coincidência que um dos médicos que dava aula de anatomia se cortou com o com o material que ele estava dando aula nos cadáveres para os alunos e ele passou a apresentar sintomas muito parecidos com o que essas mulheres tinham e aí ele disse o que esse especialista foi contratado talvez o que esteja acontecendo na ala 1 é que está havendo contaminação com material cadavérico coisa que na ala 2 não acontece porque o laboratório de anatomia fica do lado da ala 1 como é que nós vamos testar essa hipótese hipótese material cadavérico causa o aumento da febre essa é a nossa hipótese o que que eu preciso preciso de uma suposição auxiliar não está como suposto mas é melhor suposição suposição auxiliar que é o que sal clorado elimina bactérias cadavéricas eu preciso ter esse preconhecimento estou acreditando nele tá Vitor mas não pode estar errado isso aí pode por exemplo em 1900 a gente acreditava que um suposto auxiliar era se o sujeito tem a cabeça grande então ele é inteligente isso a ciência comprovou que é falso então todos os raciocínios que a gente fez com base nessa suposição auxiliar vão estar errados mas sal clorado até o que a gente sabe hoje de fato elimina bactérias então o que que nós vamos fazer vamos criar condições iniciais pra testar a nossa hipótese que é fazer os funcionários todos lavarem as mãos foi lá no laboratório de anatomia ótimo tem que lavar a mão com sal clorado antes de entrar lá no bloco da maternidade e nós vamos fazer uma predição se for isso a causa mesmo e se é verdade que está material cadavérico causando aumento da febre se o sal clorado elimina bactérias e se os funcionários estão lavando as mãos então eu posso predizer o que se eles realmente lavarem as mãos for realmente isso e o sal clorado realmente elimina bactérias a febre vai cair e foi o que aconteceu percebam percebam os colegas que qualquer uma dessas questões pode prejudicar o meu raciocínio que eu posso estar acreditando que os meus funcionários estão lavando as mãos com sal clorado e eles não estão e aí eu vou chegar o que olha minha predição não se confirmou então não era o material cadavérico só que eu vou estar errado eu vou considerar aprovado mas não vai ser verdadeiro então a predição quando ela se confirma eu tenho um aumento da confirmação eu tenho um aumento de corroboração epistêmica como é que a gente pode fazer isso no direito aqui ficou um caso real de direito criminal o que eu posso pensar hipótese a minha hipótese é de que o Maurício disparou a arma do crime e ele foi preso logo em seguida o que eu sei já da ciência o que eu tenho hoje em dia uma suposição auxiliar quem atira com arma de fogo em geral fica com rastro de pólvora na mão é 100% verdadeiro isso eu o Victor não sei pode ser que aquela arma específica aquela bloc P22 essa não deixa rastro de pólvora isso vai ser vai ser relevante saber na minha suposição auxiliar porque eu vou poder chegar e dizer assim o raciocínio está errado porque vocês consideraram que deixa rastro de pólvora mas a bloc P22 que foi a arma do crime não deixa estou inventando esse nome de arma qual é a condição inicial eu tenho que ter certeza de que o sujeito não estava usando luva por exemplo se o Maurício foi preso usando luva não adianta não vou encontrar rastro de pólvora na mão dele e aí eu vou fazer o mesmo raciocínio se é verdade que o sujeito para testar a hipótese se o sujeito disparou a arma do crime se quem atira com a arma do crime fica com rastro de pólvora na mão se não estava usando luvas no momento do disparo o que eu posso predizer se foi o Maurício que disparou eu vou encontrar rastro de pólvora na mão e aí eu encontro rastro de pólvora na mão com isso eu tenho uma um aporte de corroboração uma confirmação um aporte de corroboração epistêmica no sentido de que foi ele que efetuou os disparos vejam os colegas que dessa forma eu tenho condição de criticar o juiz de dizer olha mas nós estamos fazendo exposição de disparo mas o sujeito foi morta faca não tem nada a ver com arma de fogo ou quem atira com arma de fogo deixa rastro de pólvora não, essa arma aqui não deixa aqui os estudos comprovam que ela não deixa então esse raciocínio está errado ah estão imaginando que o sujeito não usou luva mas tem uma filmagem do local que mostra que o sujeito estava usando luva então o fato de ter ou não ter rastro na mão do Maurício é irrelevante está errado esse raciocínio com isso a gente consegue tornar a nossa apreciação não livre tornar ela racional o Tarufo vai usar um raciocínio parecido com esse ele vai falar que primeiro a gente faz uma análise individual da prova então eu preciso saber como é que funciona o luminol em que condições eu posso usar o luminol em que superfícies eu posso aplicar o luminol quanto tempo depois eu preciso aplicar o luminol e numa prova de luminol concreta eu vou avaliar se aquelas condições ali foram satisfeitas está tudo certo? tudo certo muito bem qual foi o resultado dessa prova? ah, foi que tinha sangue lá muito bem este elemento individual agora vai ser jogado dentro do conjunto probatório porque eu posso ter um caso que nem aquele que eu dei o exemplo do artístico para a polícia rodoviária de Natal pode ser que tenha várias provas muito contundentes a favor da hipótese da acusação e tenha uma só que demonstra a inocência e essa uma só se ela for interferida nós vamos para o resultado injusto e equivocado para este sujeito então é necessário percebermos que um só elemento pode determinar o todo pode determinar a mudança do todo e que é necessária uma análise objetiva porque não adianta o João o Pedro ou o Marcos estarem convencidos de que não é o material cadavérico ou que é o material cadavérico ou que é o capelão existe algo que está correto e existe algo que está incorreto nós precisamos procurar o máximo possível o que está correto se nesse caso o médico não tivesse se machucado provavelmente eles teriam ficado mais 5, 10 anos procurando e tudo bem poderiam ter chegado a várias outras hipóteses equivocadas poderiam nunca ter chegado a um resultado mas o raciocínio empregado é um raciocínio objetivo de busca da verdade de maneira objetiva então aqui nós temos um exemplo voltando para o que nós falamos antes de como um elemento só uma prova individual vai desfazer toda uma cadeia de provas que mostrava que era realmente o suspeito quem muito provavelmente tinha cometido o crime e aí também a motivação nesse sentido me parece fora de dúvida ser aplicado ao processo penal o artigo 489 para o primeiro do código de processo civil o STJ não está gostando muito dessa ideia mas nós temos que fazer ele começar a gostar porque motivação não adianta nada a gente exigir os juízes dizer para mim eu juro que eu fiz as hipóteses as oposições auxiliares se a gente não sabe o que aconteceu e aí a gente vai ficar achando que ele fez o exame da retina do olho para a dor de cotovelo e não vai nem saber então a motivação é uma exigência muito importante também em relação aos fatos e aqui um erro que o legislador cometeu na minha opinião porque lendo as hipóteses do parágrafo primeiro parece para o leitor desavisado que o legislador está falando só de matérias de direito se limitar a indicação de ato normativo empregar conceitos jurídicos indeterminados invocar motivos de se prestaria a qualquer outra decisão não enfrentar argumentos trazidos no processo capazes de afirmar e tudo isso tem que se aplicar para os fatos também porque se é verdade que teve a produção se teve a produção dessa prova lá da polícia rodoviária de Natal o juiz tem que enfrentar aquela prova porque ela em tese é capaz de afirmar a conclusão a que ele chegou aí não adianta nada a gente fazer um conjunto probatório muito bonito e o juiz pinçar lá a prova que ah não mas eu me convenci com a folha 22 daí eu nem olhei mais nada porque para mim já estava bom e por fim meus amigos bom isso aqui é do grupo de direito probatório do foro permanente a suficiência da prova é porque eu disse lá no início que para nós considerarmos que está provado na prova como resultado nós temos que pensar que há elementos de juízo suficientes a favor da hipótese quem fala quem fala sobre essa suficiência não é a lógica não é a vida não é a experiência quem fala sobre isso é o direito e o direito precisa ter parâmetros para dizer ao nosso juiz ao nosso desembargador ao nosso ministro quando a prova é suficiente e quando não é não só em abstrato mas também em grupos concretos de casos eu no meu livro de prova testemunhal por exemplo defendo que só a palavra da vítima é amplamente insuficiente para uma condenação criminal por vários motivos que eu estou dando lá então o que eu estou dizendo que as cortes diversas principalmente no Brasil deveriam se incumbir de dizer quando que há prova além de qualquer dúvida razoável o que quer dizer isso prova só testemunhal pode ser considerada prova além de qualquer dúvida razoável em quais casos sobre quais requisitos as nossas cortes diversas precisam nos dar critérios para a suficiência da prova e estabelecer também grupos de casos isso que é uma proposta que o professor Gustavo Vadaró faz também de nós estabelecermos standards de provas diferentes para os vários momentos para a aceitação da denúncia para que haja x vai tendo toda a cadeia de a sequência de standards probatórios necessários então nós precisamos urgentemente começar a falar que standards probatórios no Brasil é uma coisa que lá nos Estados Unidos acho que desde os anos 60 50 e até hoje por que nós não nos preocupamos com isso porque nós estamos muito tranquilos no nosso travesseiro pedindo para o juiz avaliar a prova como ele quer e aí cada juiz tem um critério de suficiência diferente cada desembargador tem um critério de suficiência diferente e o pobre do jurisdicionado os pobres de nós ficamos ali tentando secar gelo e tentando entender por que que nesse caso aqui deu certo e nesse caso aqui deu errado por que que o Joãozinho foi condenado só com a palavra da vítima e o Beltraninho o tribunal mesmo o tribunal seis horas depois disse que não a palavra da vítima não era suficiente e isso se dá pela falta de critérios objetivos nós não vamos ter critérios objetivos no nosso direito enquanto nós pedirmos ao nosso juiz valore o que você quiser veja como você quer não vamos ter nós vamos precisar começar a trabalhar com critérios objetivos para permitir uma maior qualidade da decisão e com isso diminuir a diferença entre o que o conjunto probatório aponta e o que está na decisão dos fatos é evidente valoração racional critérios objetivos que sejam passíveis de controle intersubjetivo eu posso chegar e dizer Maurício você errou porque essa suposição auxiliar aqui está errada não podemos ter na base do seu raciocínio esse preconceito de dizer se é pobre e está vagando na rua às duas da manhã então não está fazendo coisa boa é um raciocínio que é muito utilizado de maneira oculta porque a gente não pede para essas coisas aparecerem com isso meus amigos eu encerro o nosso encontro de hoje e eu fico à disposição dos colegas aqui está o meu e-mail fiquem bem à vontade para conversar para mandar dúvidas sugestões lamentos uma coisa que eu gosto muito também de receber materiais de casos concretos de rodas de reconhecimento de coisas com prova testemunhal olha que absurdo o que aconteceu aqui no meu caso e tal fiquem bem à vontade para compartilhar essas coisas comigo para mim é sempre um prazer dialogar com os colegas e quero agradecer mais uma vez aqui na pessoa do Maurício esse convite que me foi feito quero dizer que para mim foi um imenso prazer estar com os colegas aqui pela manhã muito obrigado agora chegamos chegamos à fase das perguntas se alguém tem alguma dúvida alguma pergunta para formular a gente só tem um tempo um pouquinho por conta do deslocamento do professor para almoçar e para para viajar professor Vitor eu gostaria de entregar aqui de antemão material da defensoria publicação algumas publicações nossas e aí a gente fazer quem quer acho que o Maurício quer fazer a pergunta Murilo também bom dia professor em relação ao final da exposição quando você fala dos critérios objetivos para suficiência especificamente seriam critérios a primeira dúvida se seriam critérios que deveriam ser definidos na lei ou pelos próprios tribunais ou ambos tanto faz e qual seria a diferença desses critérios objetivos em relação à questão da prova tarifada se haveria algum risco de se confundir uma coisa com a outra qual seria a diferença Murilo muito obrigado pela sua pergunta então vou iniciar pela primeira a primeira pergunta a respeito do desculpa eu estava pensando na segunda o que é os critérios objetivos em relação ao standard seria legal ou jurisprudencial ambos na minha opinião o melhor é que seja legal agora ser legal não quer dizer que vai ser intenso a interpretação nós vamos ter vamos estabelecer por exemplo é necessário para que o sujeito seja condenado ao final uma decisão com o standard de suficiência além de qualquer dúvida razoável muito bem o que é dúvida razoável aí nós vamos falar de grupos de casos para as cores supremas definirem mediante aplicação quais são os casos em que isso se aplica mas nós vamos ter um critério objetivo hoje em dia nós não temos hoje em dia nós temos vê aí o que você acha o juiz esse critério objetivo seria legal esse critério objetivo na minha opinião deveria ser de legisferência na minha opinião tem que estar constando em lei porque dessa forma nós aumentamos a calculabilidade principalmente no processo penal ah não posso depender ah não o juiz achou que está bom o outro achou que não está bom tem que saber qual é o limite me permite colocar uma coisa que está relacionada ao nosso dia a dia que é na questão do tráfico de drogas nas questões envolvendo e que se basta e a gente vê isso no dia a dia a retina do policial militar que afetou o flagrante para a condenação do acusado então de que maneira isso poderia vir vamos pensar no exemplo concreto de que maneira isso poderia vir pela referência então eu coloco por exemplo é uma sugestão que eu dou no meu livro dizendo isso a prova testemunhal sozinha ela é amplamente insuficiente para a obtenção de condenações criminais porque na minha opinião mesmo sem ter lei que seria o mundo ideal a jurisprudência deveria trabalhar e as cortes supremas deveriam fixar critérios de suficiência dizendo o que o que a jurisprudência pode dizer prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para a obtenção de condenação por tráfico de droga por exemplo ou por qualquer crime ou por claro vai ter diferenças porque em alguns casos vai ser mais complexo tráfico de droga é mais fácil de provar do que estupro por exemplo então talvez nós tenhamos que ter estándares probatórios específicos para cada crime a lógica é a seguinte quanto mais alto eu ponho o meu estándar probatório menos chance eu tenho de ter erro mas mais culpados eu vou mandar para casa então normalmente se diz o seguinte ah não o processo penal tem o objetivo de não condenar nenhum inocente para não condenar nenhum inocente a gente tem que acabar com o processo penal não tem como condenar nenhum inocente nós podemos e o duro disso é que a gente não sabe qual é a proporção que a gente está usando se eu perguntar para você Murilo é melhor condenar 10 inocentes e deixar 10 mil culpados irem para casa ou é melhor condenar 20 inocentes e deixar 5 mil irem para casa pô difícil né mas o problema é que a gente não tem esses números a gente não tem como ter esses números saber quantos inocentes nós condenamos mas então respondendo a primeira pergunta melhor seria a deleite perenda mas na minha opinião a jurisprudência está se desincumbindo de uma coisa que ela deveria estar incumbida deveria estar incumbida de dizer e eu fiquei muito feliz que esse curso que nós demos lá no Rio de Janeiro que foi exatamente o mesmo formato um dia depois da minha aula lá um juiz de direito me escreveu para dizer que ele tinha absolvido um sujeito com base em prova exclusivamente testemunhal por causa do meu livro então assim aos pouquinhos eu acho que a gente tem um cara que dormiu em casa no fim de semana que tem a causa então eu já fiquei feliz e por causa do juízo obviamente respondendo a segunda pergunta o que são os sistemas de prova legal sistemas de prova legal são aqueles que atribuem previamente um valor para o elemento individual de prova então assim como é que funcionavam os sistemas de prova legal antigamente se o sujeito vou inventar números se o sujeito é escravo o depoimento dele vale 0,25 se ele é dono de escravo vale 1 então com 4 escravos eu consigo ter o empate com a palavra de um cara ou antigamente também a mulher tinha menos do que o homem uma mulher vai dar 0,5 o homem vai dar 1 então duas mulheres esse é o sistema da prova legal quando nós estamos falando de resultado probatório nós já estamos numa fase em que os valores para as provas já foram atribuídos mediante valoração racional eu já valorei o meu conjunto probatório e já cheguei à conclusão de que o depoimento do Maurício por exemplo corrobora a informação da filmagem que corrobora o exame de sangue que corrobora o luminol que corrobora não sei o que a dúvida que existe portanto ela não está mais em qual é o valor de cada uma das coisas está isso sim em dizer o que eu tenho que considerar suficiente ou não e isso não tem atribuição de prova legal o que tem são estándares patamares quando a valoração já foi feita seria prova legal se nós estivéssemos atribuindo desde logo o valor de 0,5 de 1,5 para alguma coisa em alguns casos como no caso da prova testemunhal eu chego a defender uma deficiência em tese da prova testemunhal que pode se assemelhar em alguma medida com regra de prova legal porque eu estou dizendo o seguinte a prova testemunhal vale muito pouco essa é a minha tese de doutorado vale muito pouco e aí alguém vai me dizer assim ah então você nem viu o João não sabe se o depoimento dele não é maravilhoso o que eu estou dizendo é por mais maravilhoso que seja o que a ciência demonstra é que a memória dele é absolutamente falha o que a ciência demonstra é que a percepção dele é absolutamente falha o que a ciência demonstra é que nós não temos capacidade como seres humanos de detecção de mentira que a ciência demonstra que não há tecnologias para detectar mentira que sejam minimamente confiáveis mais do que o lançamento da moeda e o que eu estou dizendo é que além de tudo isso além de tudo isso pode simplesmente ser que ele esteja mal intencionado querendo me enganar então a prova testemunhal é absolutamente falha é uma regra de prova legal isso não é acho que esta ideia da prova legal foi perdendo muito da relevância se nós pensarmos sempre numa valoração racional da prova que diga respeito a questões comprovadas cientificamente quer dizer eu não estou dizendo que não é para valorizar a prova testemunhal porque eu acho que uma mulher dirige mal ou porque o pobre que está trafegando as duas da manhã só pode estar aprontando eu estou fazendo inferências com base em critérios e conhecimentos científicos e aí me parece que nós estamos indo para um pouco racional o que tem de prova legal ou o que tem menos de prova legal não acho que seja tão motivante mas de qualquer sorte na minha opinião não tem relação nisso com o estando do aprovatório que é feito no outro momento não sei se esclareceu perfeito tá então é isso pessoal muito obrigado mais uma vez prazer em ver e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri